Olá galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui trazendo para vocês mais um GTA, estou aqui parado aqui, exatamente onde foi a minha primeira captura, vamos aqui pegar aqui o quarto alvo, vamos lá, esse cara tem cara de maluco, mas beleza, vamos ver onde que está se escondendo esse alvo, eu não estou longe não, mas já vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, a gente vai seguir pela estrada direto, beleza, um pouco mais logo, mas vai ser mais rápido. Vamos lá. Vamos lá. Então, as missões da mod é para relembrar mesmo as missões do Q1. O trevo, acho que é tipo assim, eles estão dando mais ou menos uma atualização, vamos botar assim, de tempo com relação a... com relação ao... nossa... ao GTA, né? exatamente para a gente não ter essa... a diferenciação ainda com relação a... que ponto nós estamos até com relação a história do... do Trevor, do Michael... eu acho que seria legal, se a gente pudesse fazer alguma missão com eles, né? dessas missões do... 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 digo, nem em termos de Heist, né? porque vai ter que ter gente aqui que fez... o final... o final, eles não fizeram todos... fizeram todos os final, mas não ficaram... ou só fizeram... deixaram... não... escolheram matar um deles... vai dar um pouco bem mais de trabalho do que o normal, né? mas... né? eu teria que ter mais ou menos, eu teria que escolher mais ou menos umas três... eu teria que fazer pelo menos três ou quatro missões diferentes... v e aí e aí e aí e Vamos lá. 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 segurança né eu podia ter usado esse carro aqui para entrar né vamos ver de repente depois a volta né na aparecer não sei algumas vezes ele eles aparecem e volta a aparecer né mas vamos ver aqui estamos chegando já nossa o carro é o carro é estupendamente bom é isso aí o cara tá sem tatuagem tá louco bem 4 é mais um para o bolso é isso aí eu vou ficando por aqui se vocês gostaram dê seu like se inscreva no canal até a próxima com mais vídeo valeu